Então aqui é a segunda parte do vídeo que a senhora começou, como a bateria tinha acabado a recarga, né, coloquei para recarregar. Então a senhora continua com o que a senhora refere sobre o que aconteceu na casa da senhora. O que aconteceu na minha casa foi no dia seguinte, Babi chegou lá em casa atirando, fazendo terrorismo. E atirou na frente de minha netinha de 7 anos, eu caí, não vi nada, ele entrou para dentro da minha casa, entrou dentro do quarto de eu dormir, já muito tarde, fora de hora. Entrou dentro do quarto do meu filho também, pegou o documento na gaveta do guarda-roupa do meu filho. Os vizinhos correram, esconderam inteiro de trás de um pé de pau, que é um pé de manga. E a professora que mora do lado meu também, fechou a porta, ficou com medo, porque ele fez terrorismo na minha casa. Minha filha correu para o meio da rua, lá para a casa do vizinho, pedindo socorro, prestando socorro no vizinho. E eu passei muito mal, aí eu caí, depois eu levantei. O Flávio pôs o revólver no ouvido do filho do vizinho, que estava sentado na área lá de casa. O Flávio? Foi o Flávio. O Babi pegou, saiu, atirou, os vizinhos tudo, correu com medo de bala, ficou tudo preocupado. Perdeu o óculos lá no terreiro da minha casa, com ribulicidez. No caso aí que a senhora refere, né, que a senhora sabe que eu não queria fazer o vídeo da senhora, que é a segunda vez que a senhora vem aqui. Sim. A primeira vez a senhora, eu, vamos supor, eu até neguei de fazer os vídeos para vocês, né, porque eu falei com vocês que eu sofri demais nessa carinhã, eu sei o que é que eu sofri, eu sei o que é que é uma acusação, eu sei o que é que as pessoas levantam falso, calúnia, machuca muito, né, fere muito a gente por dentro. Com certeza, dona Maria, hoje eu estou entendendo que a senhora sofre, porque eu sofri demais. Cês me conheceu assim, que as pessoas informando vocês, que eu era a dona Maria Processo, que é a dona Maria Processo, que tem um site, né, aonde que vocês vêm para fazer o vídeo, né, para colocar no site. Então, com certeza. Com certeza, aí eu fiquei muito preocupada com o desse que chegou lá na minha casa, e eu pensei que era então um bandido que tinha chegado, que eu não esperava naquele momento esse chegar, e eu estava sozinha, só estava mais minha filha e minha netinha, de 7 anos, e o menino também estava lá para o fundo, só que eu nem sabia para onde era que meu filho estava. Mas no caso aí, se eles foram lá fazer isso, já foram com a ordem da justiça, não? Não, porque não apresentou a senhora o documento, o mandato da juíza? Não, o Babi deve saber, né, como que foi, porque ele não me apresentou. Ah, quer dizer que eles foram por conta deles? Sim, porque ele não me apresentou, pegou o documento do meu filho e trouxe, e fez esse processo para meu filho, e eu não estou sabendo. Jogaram uma calônia, foi uma calônia que levantaram demonhada para o lado do meu filho. Eu queria pedir um tempinho, dona Maria, se eu pudesse dar o dito. Pode falar. Eu queria perguntar na conversa, porque eu acho assim, uma coisa muito incrível para mim, muito doloroso, porque não tinha nenhum homem na minha casa, só tinha, só a minha esposa, a minha filha e a minha netinha. Por que que ele chegou, o senhor Babi, que é a autoridade, que eu tenho mais poder, mais do que tudo, chegou fazendo terroristas atirando, atirando contra as mulheres? Não teve assim, vamos supor, os seis que estavam lá, não teve aquela violência, como se quisesse brigar com eles, revendendo, não teve, só eles mesmos. Só eles mesmos. Só tinha as mulheres. Só tinha as mulheres, não tinha um homem. Só nós mesmos, só tinha eu e minha filha, e minha netinha de sete anos de idade, mas logo em seguida, meu genro chegou, porque a minha filha pegou a morte e foi buscar ele. Meu Deus, quer dizer, no caso aí, as pessoas correndo até risco de levar bala sem precisão. Foi, meu vizinho falou. Pelo que a senhora fala, que a senhora confirma. Sim, meu vizinho disse. Que é a senhora que está falando, o senhor que está falando, que o sofrimento é de vocês. Nesse momento, assim, entrando na conversa de vocês, dá um tempinho para eu, ó, eu não estava em casa. O quanto dos vizinhos que me contou, e a minha esposa me contou, eu acharia que foi o terror que ele fez. Que se tivesse homem, quatro, cinco, seis, dez homens, tudo bem, mas não tinha ninguém de homem em casa, só as mulheres. Só duas mulheres e uma criança. Meu Deus, já chegaram fazendo esse terror. Os vizinhos me contou que já desceram do carro, já com as armas na mão, já detonando a arma. Dando tiro, é como se estivesse lá o povo também já dando tiro. Já dando tiro. Foi. Eles chegaram no Únho e desceram do carro. Já levando... Foi, foi três. Foi o Frave, o Babi e o Iso. Dando pipoco para tudo quanto é lugar. É. Foi, assim, dando pipoco para tudo quanto é lugar e eu senti mal. Já desmaiou. Desmaiei e não vi mais nada. Aí depois... Depois que eu me orei, aí eu chamei a atenção e perguntei. Por que vocês vêm ter a minha casa? Vocês vão me contar, não sai daqui se não me contar. Aí ele disse. Porque machucaram um homem lá em Serra do Ramalho. E seu filho... Em Serra do Ramalho ou na 15? Machucou o... Foi. Machucou o rapaz lá na 15 e levado para Serra do Ramalho. E daí ele disse assim... E seu filho estava junto. E eu falei. Então você vai caçar as provas lá na rua. Você vai caçar a prova, Babi. Encostei perto do carro dele. E disse. Você vai caçar as provas. Fui no intervalo. Aí eu resisti. Então no caso aí... Porque é assim... É uma parte que eu fico assim... Até assim... Meio chocado. Porque eu nem esperava que a senhora ia falar essa declaração. Porque as outras partes a senhora tinha falado, né? Porque eu tenho assim... O Babi... O Flávio... Como uma pessoa assim... De experiência. Que eu não nem... Eu estou acreditando. Porque a senhora é uma pessoa de idade. Uma pessoa que jamais vai falar uma coisa dessa. Mas você já pensou? É coisa que deixa todo mundo revoltado. Deixa todo mundo... No caso que a senhora fala e o senhor fala... Eu não tinha precisão de chegar lá dando tiro e nem botar revólver no ouvido de ninguém. Exatamente. Eu vou tornar a tomar outro tempinho de vocês. Porque eu acharia que se tivesse homem... Podia dizer que os homens tinham reagido... É... Partiu para a violência. Partiu para a violência. Mas mulher. Duas mulheres. E uma criança de sete anos. Qual violência tem? E outra que ela... Pelo que vocês afirmam... Não estava nem esperando. Não estava esperando. Não estava esperando. Não estava esperando. Quer dizer que a senhora afirma que ele chegou lá... Não apresentou para a senhora nenhuma coisa da juíza. Não apresentou nada para mim. Que ele não tinha. Aí a senhora pediu para eles mostram ou não? E eu não pedi também não. Porque eu estava passando mal. Nessa hora eu não resisti. Nessa hora eu não resisti. A pessoa dá um branco na cabeça. Só mandei ele caçar a prova na rua. Falei, você vai caçar as provas. Porque eu não tenho... Eu não sei de nada. Você vai caçar as provas. Falei para a Babi. Que ele fosse caçar a prova. Então. Logo que ele sabia, então. E eu vim saber. Foi ele que me disse. Mas assim, depois que ele fez essas coisas, a senhora não fez a denúncia no Ministério Público? Não. Não fez a denúncia para o juiz? Não fez a denúncia para o delegado doutor Aldir? Porque tinha que ter feito uma denúncia, registrado uma queixa sobre essa atitude. Assim a senhora afirma e a senhora disse que prova. Que a senhora está... A gente vê, só da gente ver a afeição da senhora. Ver que a senhora está muito abatida, né? A gente vê que a senhora não está bem. Que tem que ter muito cuidado com a pressão alta, né? Que a pressão corre o risco de ter um derrame fatal. Ou então ficar em cima de uma cama, né? A senhora tem, ele também tem, né? Pressão alta. E vários problemas ela tem. Tem problema de chaga, coração. Escapou de eu chegar lá em casa, achar um velório. Meu Deus. Porque ela desmaiou. Ela tem problema de coração. E se ela desmaiou, o coração dela para. Sim. Então, no caso aí, vocês querem o quê? É, eu quero, não está aí na conversa dela, eu quero justiça, não injustiça. Uhum. Não é? Eu quero justiça. Meu filho está inocente, eu quero justiça. Eu quero prova. Está preso, né? Assim vocês afirmam que ele é inocente. É, inocente. E pelo que vocês falam nos outros vídeos, que aqui é a continuação dos outros vídeos, né? Então. Que vocês me, é, vocês veem que eu não queria fazer o vídeo, mas devido ao sofrimento de vocês estar tão grande. Com certeza. Não tem como vocês desabafar, que informaram vocês, vocês vieram, né? Eu quero mostrar para o mundo que nós estamos inocentes e a verdade é essa. É revoltante, né? É, revoltante. O senhor ficou revoltado pela forma que as polícias agiam na casa de vocês? Com certeza. Fiquei muito revoltado. Porque talvez se tivesse com a ordem da justiça mostrado para vocês, né? Que foi a ordem da juíza, porque o menino foi na, não foi nascido lá na cidade, mas foi criado desde dois anos de idade. Dois anos de idade. Você disse que tem, que conseguiu 150 assinaturas a favor dele. Do meu filho, sim. E tinha mais pessoas para assinar. Porque ele está preso, o nome dele é como? Otacílio Nunes Pereira Filho. E o apelido é? Filhinho. Filhinho. Então, essa derradeira, no dia agora da audiência, do julgamento que teve, vocês não ficou sabendo. Não, não, não ficou sabendo e nem estava presente. Não estava presente. Não estava. Aí, quando o advogado, assim, vocês afirmam que o advogado ligou para vocês, já foi depois, né? Foi depois. E aí, quando você soube a notícia que ele tinha sido condenado a 21 anos de idade, de idade não, desculpa, de prisão. De prisão. Nós ficamos muito preocupados, ficamos sofridos, e estamos sofridos, porque meu filho está preso. Nós ouvimos essa conversa pelo rádio. Foi. Pelo rádio? Foi. Eu tinha sido acusado. O advogado não alertou vocês, não? Não. O advogado até hoje não alertou a quantia. Só ligou e falou que meu filho já tinha sido condenado. Condenado, né? Mas não falou usando. Não. Não. Ah, então está certo. Aí, no caso aí, eu volto atrás, quando houve esse fato que causou tudo isso, a mulher dizendo que ele foi lá para roubar o dinheiro que onde espancou o senhor de idade, né? Mas eu tenho como provar que meu filho lá dentro da Grovilha nunca pegou nada de ninguém. Meu filho sempre foi sincero. Nunca pegou. Se tiver essa pessoa, manda chamar e provar na minha frente que meu filho já pegou alguma coisa das pessoas. Que meu filho nunca pegou. Que vocês afirmam que depois que foi achado o dinheiro no bolso da roupa do próprio homem que morreu, né? Foi. Achado o dinheiro e elas vêm. Vem duas mulheres. Até veio a mulher do afalecido. Falou que tinha achado o dinheiro, mas foi no bolso de outra roupa. Mas a outra veio e disse que foi na mesma roupa. Aí, depois inventou a história do botijão e o coisa. E esse botijão, agora, o rapaz que socorreu o senhor de idade, que levou para o hospital, ele foi chamado para depor? Não. Não ainda foi chamado para depor. Não foi, né? E a moça que estava namorando com seu filho lá à noite, na festa, não foi chamada também. Não. Então, as pessoas que podem ser testemunhas, nenhum deles foi chamado? Não. E o dono da casa que tem lá, do churrasco, onde isso? O dono da casa, eu chamei ele para ele vir. Eu chamei, mas só que ele ficou com firma, porque ele disse que eu estava jogando a festa dele em confusão. E aí, quer dizer, no lugar dele vir falar a verdade para a justiça, por causa de zoado, de barulho, do churrasco dele, então prefere que o rapaz fique na cadeia, assim vocês afirmam, né? Porque eu moro aqui na Carinhanha, vocês moram lá na Quins, então eu não sei, a não ser o que vocês estão falando. Mas ele é um velho já de idade e eu também não quis, só falei para ele. Mas como é que é, se ele é o testemunha que o seu filho é inocente e ele seja a idade que for. Então, se ele tem a idade para fazer zoada, barulho, tirar a paz, o sossego, o silêncio das pessoas, então também... E sendo que o seu filho passou a noite lá com ele, ele tinha que usar de honestidade chegar até a justiça e falar, não, o rapaz estava assim, falar a verdade. Para que a pessoa não fica presa sem dever. Ele falou assim para mim. Assim vocês afirmam, né? Ele falou assim para mim, que ninguém sabe do que aconteceu para lá, que estava na festa, que ninguém sabe o que aconteceu lá para a Rua A. Não, mas aqui a gente não está... o caso não é o que aconteceu na Rua A. É a prova que o rapaz ficou na casa dele. Sim, é isso. É isso que ele tem que ser testemunha. Ele não vai servir de testemunha coisa daqui da Carinhanha. Ele vai servir de testemunha porque o rapaz passou a noite na casa dele. Na casa dele. No churrasco, bebendo e com o som insuportar que eu sou uma que luto contra a zoada. Eu detesto zoada porque eu sei que meu esposo sofreu o primeiro derrame. Foi dentro por causa de zoada. Foi e a vantagem do som deles é muito grande. Não é? Então porque que ele sabe de toda a verra? Qual é o nome desse moço? Do senhor? Hã? O senhor chama seu Dezinho. Seu Dezinho. E no caso, e essa mulher que acusou do seu filho que entrou para roubar, assim vocês afirmam, e que espancou esse senhor para roubar, se era um senhor que vivia bêbado. Ele e a mulher. Vocês afirmam que eles brigavam demais. Brigavam demais. Um com a banhinha de facão na cara dela, arrumando a banhinha de facão e ela dando burro nele. E a irmã dessa mulher? Afirma né, dona Maria? As testemunhas afirmam. As pessoas que moram ao lado deles lá. Ao lado deles lá, é. E essa pessoa, qual foi a pessoa que foi testemunha que assistiu seu filho espancando seu de idade? Ninguém. 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 Ninguém não tem, né? Ninguém. No caso aí, como é, se o roubo foi acusado do roubo, o roubo apareceu. É, e continuou a história que o senhor de idade morreu por causa das pancadas. Mas não tem as provas, vocês acham que não tem a prova, que alguma pessoa testemunhou que viu ele espancando. Não. Né? Aí no caso então vocês querem saber quem é o testemunha que viu ele espancando, não é isso? É, eu quero saber isso. Porque na verdade, dona Maria, pra pegar um tempinho de vocês de novo, porque na verdade eu converso com os vizinhos lá, ninguém me comprova que eu vi. Ninguém, né? Ninguém. Até hoje, ele está com dez meses preso e até hoje ninguém nunca me disse que prova. Então, aqui no caso, como o vídeo aqui está acabando, esse vídeo é, como eu falei com vocês que eu não queria nem fazer o vídeo porque, né? Tá envolvendo o Babi, tá envolvendo o Flávio, né? É. Então nós somos, eu tenho ele como uns amigos meus. Que apesar que hoje a gente não pode botar a mão no fogo, fulano é amigo de verdade. Com certeza, dona Maria. E eu não sabia que a senhora ia relatar o problema de Babi e nem do Flávio, porque eu pensei que essa é a continuidade só da prisão do menino. Eu fiquei até chocado, mas aqui a senhora afirma, o senhor prova, a vizinhança prova o que eles fizeram. Com certeza. E que vocês estão aqui na minha casa, ó, está aqui na minha casa, né? E é a segunda vez que vocês vêm para fazer esse vídeo, hoje estou fazendo o vídeo pela segunda vez que vocês vêm. Que pessoas que sabem do meu site informou vocês, para vocês virem me procurar. Então, é na responsabilidade de vocês. É, é que nós queremos. Que? É, nós somos responsáveis por esse trabalho da senhora dona Maria. Por esse vídeo, né? Que está fazendo. Com certeza. A inteira responsabilidade está em vocês. Em nós. A responsabilidade está em nós. Eu como pai, eu responsabilizo por a responsabilidade. E a senhora vê, dona Maria, eu estive internado nesse hospital aqui, que eu tenho depressão. Estive internado em Serra do Ramai. É a responsabilidade é nossa. Sofri muito. Então, está aqui os pais revoltados, tristes. Então. Eu acho assim que é tipo depressão, né? Tem pressão alta. Estou fazendo o vídeo, vou colocar, né? Com certeza. É eles que querem que eu coloco, né? Com certeza. E o que nós estamos dizendo, dona Maria, nós temos como provar que é uma verdade. Com certeza. O que nós estamos dizendo. É verdade. Nós somos responsáveis pelo trabalho da senhora. Pelo vídeo, né? Pelo vídeo. Pelo que está falando. É. Nós queremos que o pessoal do mundo inteiro saiba disso. Que nós estamos indo certo. E isso aí foi injusto. Seu filho está preso, né? Que vocês afirmam que é injusto. É. Foi uma injustiça. Então, nós responsabilizamos por tudo. Vamos supor que as pessoas, para servir testemunha, que viu que seu filho é, tem que morar lá dentro da cidade. Tem que morar lá dentro. E se for possível eu traço mais testemunha. Então, está aqui que eu vou colocar. Qual é o nome da senhora? Daudite. Eu não entendo.